Música Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não sei Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não sei A estrada é se cruzado, suas curvas, nós cruzes ação Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não sei Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não sei Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não sei Não me pergunte, pra onde eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui Música 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei